Olá pessoas, hoje nós vamos falar sobre uma atividade que para mim é constante, é diária. Os 7 passos para brindar a sua mente. Semana não tem 7 dias, mas eu pratico 7 passos todos os dias. É 7 por acaso que combina com a semana, mas eles são para mim repetitivos. Os 7 passos para brindar a sua mente. Bora lá? Olha, como não é segredo, vou mostrar para vocês que está aqui. O poder da positividade. O poder da positividade tem os 7 passos para brindar a sua mente. Vou citar um por um para vocês e vou explicar para vocês porque eu deixei dessa forma. Onde está aqui? Deixa eu ver. Está aqui. Vamos lá? Aqui, gente. Na contracapa. Família. Você tem noção de onde é que você carrega as baterias? Onde é que você ganha força? Onde é que você se completa? Onde é que você se apronta para começar de novo? É na base. A base se chama família. Então, o número 1 é família. Na família tem o número 2. Que é ali que você começa a exercer a facilidade de conviver, o carinho, aquela energia que você só consegue se você tiver humildade. Humildade, essa essência que está dentro de cada um de nós, te dá uma força gigante para você dar o segundo passo nessa blindagem. O terceiro, cara, tem a ver com uma coisa, é uma essência. Todo mundo fala e tem a ver com o livro. Olha, o poder da positividade tem a ver com fé. E a fé, em prática, chama-se positividade. Então, o terceiro ponto chama-se positividade. É nada mais, nada menos do que a espiritualidade, do que a fé colocada em prática. Então, você precisa ser positivo, que é o terceiro item para você brindar a sua mente. O quarto é a paixão. Você tem ideia da força da paixão? Porque uma vez positivo, uma vez assim, já com 50% da sua blindagem pronta, a paixão te dá força para você fazer o que você quiser. E quando você se apaixona, você não cansa. Então, você tem disposição para buscar um outro item. Que é conviver com os diferentes. Cara, convivendo ali com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Então, a paixão permite que você conviva com os diferentes e não julgue. Então, o quarto ponto e muito importante é que você não julgue. Não julga não, conviva. Todos nós somos uma obra de arte. Um artista nos fez. Quem artista é esse? Tem noção do artista que é tão bom a ponte de não repetir uma obra dentre oito, nove bilhões de obras já feitas por aí? Ele não repetiu uma? Esse artista só pode ter um nome, Deus. Então, se esse artista fez o cara que está do seu lado, fez você. Então, cara, não se acha em condição de julgar o outro. Não importa que julgaram você. Você não julga. Então, você vai aprender a conviver com os diferentes na hora que você não julga. Isso possibilita que você feche a blindagem com o quinto ponto, que chama não julgar. Aí, em seguida, cara, vem a outra, olha. Quando você está com esses acessórios, vem essa outra aqui que chama praticar o bem. Praticar o bem tem que ser da nossa essência, da nossa natureza. O cara é o básico. Não tem sentido. Não se iluda. Quando você não faz o bem, tudo que você faz volta para você. Não é possível. Você não se ama? Então, só faça o bem. Porque é só o bem que vai voltar para você. Comece a fechar a sua blindagem fazendo o bem. E aí, você vai conseguir o topo. Você vai conseguir a plenitude. Você vai conseguir lacrar essa blindagem que você vem construindo, que se chama ser feliz. A felicidade completa esse jogo, esse conjunto de blindagem que nós podemos desenvolver no nosso dia a dia, obedecendo esses sete mandamentos. Cara, esses passos, passo a passo, você vai conseguir se blindar. Mas quando eu falo se blindar, não é você te achar intocável, não quer saber do outro. Não, não, não. É só para você se tornar um ser humano melhor. Bem-vindo ao novo normal. Bem-vindo ao nosso clube dos felizes. Bem-vindo. Cara, a melhor sensação que existe em qualquer propósito. A felicidade. Está blindado? Então, bora lá fazer diferença e compartilhar isso com mais alguém? Sorria. Você acabou de se blindar. Basta obedecer essa sequência e você vai ver que tudo que tem aqui, tem aqui. E é possível ir ao alcance de todos nós. Sorria. Bora.